Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga e coach Vanessa Carmo e hoje eu passei aqui para te fazer um convite. Terça-feira, dia 5 de novembro, às 19h, eu estarei ao vivo no meu canal no YouTube, falando para as pessoas que estão indo para a prova prática de direção e estão sendo reprovadas. Nós vamos aí conversar sobre essa situação, vamos aprender a lidar com essa frustração para você aí ir para a próxima prova preparado emocionalmente para você conseguir ser aprovado. Então eu vou te esperar lá, 19h, no dia 5 de novembro, terça-feira, e eu tenho certeza que você vai conseguir sim ser aprovado. Conte comigo, porque nós vamos estar juntos aí nessa empreitada para você conseguir atingir seus objetivos. Um beijo e a gente se encontra lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.